Olá, sétimo ano. Vamos dar início à aula de revisão do nosso capítulo 2 da disciplina de História, O Fim da Idade Média. Já tivemos algumas aulas falando sobre essa temática, mas agora vamos revisar. A Guerra dos Cem Anos, cujo período de 1337 a 1453, ela vai do século XIV ao século XV, foi um conflito entre França e Inglaterra, que dura 116 anos. Muitas batalhas, muitos confrontos. Em alguns momentos, essa guerra é interrompida e acaba prejudicando muito a economia dos países envolvidos, França e, consequentemente, Inglaterra. E havia um objetivo, que era a disputa pelo trono da França. Então, na nossa apostila, na página 7, é bem factual e ela explica que o rei da Inglaterra, que era neto do rei da França, quando morreu, o rei da Inglaterra invadiu a França para também ficar com a liderança desses dois países. Então, a guerra só vai chegar ao fim, em 1453, quando os ingleses foram expulsos da França. Ainda assim, no início da guerra, os ingleses tiveram muitas vitórias, mas, posteriormente, acabam sendo derrotados. Então, no início do conflito, com toda essa estrutura de guerra armada, já entre os dois países, se destaca Joana d'Arc, que era uma camponesa e que organiza um pequeno exército sobre sua liderança e vai conseguir muitas vitórias sobre os ingleses. Em Paris, tem uma escultura monumental de Joana d'Arc, belíssima, toda banhada a ouro, representando e homenageando a figura de Joana d'Arc. Então, a partir daí, no nosso tópico 2.2, nós temos o início da estrutura financeira mundial. Então, atualmente, a gente está falando do período medieval, quem tem dinheiro, o que faz? Guarda no banco, faz investimentos. Antigamente, não. As pessoas guardavam em cofres, guardavam no colchão. Então, hoje, existem muitas formas de se investir os valores pecuniários que possuímos, o dinheiro na Bolsa de Valores, em fundos de investimento, ou até mesmo na caderteta de poupança, que atualmente, aqui no Brasil, não é um bom investimento por conta da inflação. Mas, enfim, então, não é comum se deixar dinheiro guardado hoje em cofres ou em casa sem que ele seja aplicado no mercado financeiro. Mas, na Idade Média, isso era muito comum, né? Apenas a igreja e os senhores feudais é que tinham dinheiros, assim, dinheiro de espécie para guardar em cofres. O comércio era muito dificultado, porque faltava a moeda para o instrumento de troca. Além dessa questão, ainda tinham as estradas, que não eram boas. Então, ficava muito prejudicado o comércio nesse período. Uma outra observação aqui é que a implantação dessa estrutura financeira vai ter início com os judeus, quando eles começam a fazer empréstimos e a cobrar juros. E a igreja católica, apostólica, romana, ela condenava um empréstimo de dinheiro a juros. Entre os séculos X e XI, a população na Europa, ela começa a crescer bastante. Então, por conta disso, é necessário se produzir mais alimentos. Quando se tem mais pessoas, se precisa de alimentos, né? Então, novas terras, áreas de florestas foram desmatadas para que pudessem ser implantada a agricultura. Então, o modo de produção feudal, na época, não foi, não conseguiu atender às necessidades daquele tempo. Então, houve uma fortíssima crise de abastecimento em toda a Europa. Ao mesmo tempo, surge o crescimento da população das cidades, porque as feiras eram itinerantes. A partir do momento que eles percebem a possibilidade de obter lucro, as feiras começam a se tornar permanentes. E as pessoas começam a querer habitar próximo dos lugares onde havia a possibilidade de lucro, de ganhar dinheiro, de vender seus produtos. Então, isso vai fazer com que haja um crescimento rápido da população, que vai dar origem às cidades, né? E vai ser muito complicado, porque não havia condições de saneamento, de higiene na época, né? Então, entre 1340 e 1350, a gente tem a Peste Negra, que empatou muitas pessoas na Europa toda, né? E isso, consequentemente, reduz a quantidade de mão de obra disponível. Então, são menos braços para trabalhar na agricultura. Então, isso vai gerar problema também. E essas relações de trabalho não vão dar conta de se produzir para alimentar o número de pessoas da época, né? Então, surge o feudalismo nesse período, porque nós estamos falando justamente de idade média. E o feudalismo foi um sistema que permaneceu até o século XIV na Europa. No que ele se baseava? Na posse de terra, que eram os feudos. Existem estudos que apontam que haviam outros tipos de feudos, como joias, obras de artes, mas o que mais se apresentava era a posse de terra, território, não é? A concepção de que da terra se emana toda riqueza, ou seja, da terra você extrai toda riqueza. Você planta, você explora, tira as riquezas minerais, você tira a água. Então, a terra tem muito valor e tem até hoje, né? Na monarquia absolutista, em uma sociedade que era estruturada, ou seja, estratificada em três classes, que era o clero, a nobreza e o povo. Não havia mobilidade social, não esqueçam, tá? Então, o sistema feudal, ele acaba, perdão, num momento ele entrando em crise. Bom, então, as causas da crise do sistema feudal. Então, a partir do século X, no momento da população, vai fazer surgir uma nova classe social que está voltada para o comércio, que é a burguesia, né? Que eram os habitantes das antigas cidades fortificadas, das cidades medievais, que eram os chamados burgos, e lá você ia encontrar os banqueiros, os comerciantes, os artesãos, né? E, a partir desse período também, esse poder imenso que tinham os senhores feudais e o clero, ele entra em declínio. Então, a gente vai ver surgir aí uma revolução burguesa, porque as pessoas começam a fugir dos feudos para morar nas cidades em busca de melhores oportunidades de trabalho. Então, qual era o desejo dos burgueses? Viver com independência, propor um novo tipo de economia, baseada, mais voltada para o sistema capitalista, que é esse sistema que nós conhecemos nos dias de hoje e que desejavam uma mobilidade social. A peste negra matou muita gente, a falta de higiene foi determinante e o fim da Idade Média vai surgindo, ele vai se consolidar a partir dessas crises que nós falamos ainda há pouco. Em 1453, no século XV, os turcos otomanos, eles conquistam Constantinópolis, vão levar à queda do Império Romano do Oriente, que nós já estudamos sobre isso também. Na página 10 do nosso livro, nós temos, já mencionei isso em uma outra aula, está discriminada as várias invenções do período medieval e algumas curiosidades. sobre esse período, que eu acho muito interessante que vocês retornem à leitura também sobre lendas e mitos da Idade Média. Eu desejo um ótimo estudo para vocês.